A polícia prendeu três jovens acusados de falsificar cédulas de real. Um deles tentou usar o dinheiro falso em um posto de combustíveis. Quem tem os detalhes é o repórter Mário Marinho. Mário? O caso foi por volta das nove e meia da noite dessa segunda-feira, nesse posto de combustíveis que fica aqui na Avenida Constantinopla, próximo à entrada do Conjunto Ajuricaba, na zona centro-oeste de Manaus. Um homem chegou ao local para abastecer o tanque de combustível e pagou o frentista com uma nota de 50 reais. O frentista desconfiou da cédula e chamou a polícia militar. Ao chegar ao local, os policiais da Décima Cincom constataram que a nota era falsa. Tiago da Silva Costa, de 20 anos de idade, disse para os PMs que tinham recebido a cédula de outras duas pessoas que confeccionariam essas notas falsas. Ao chegar na casa do Diego da Silva e Silva, de 19 anos, os PMs encontraram um computador, uma impressora, além de três cédulas falsas. O Diego também entregou um outro colega, o Caio Henrique Farias Campos, de 19 anos. O trio foi encaminhado para a Polícia Federal, onde permanece preso. Eles vão responder por falsificação de dinheiro. Mário Marinho, para a OSBT Notícias. Obrigada, Mário. Um homem foi preso por usar a própria filha, de 7 anos de idade, para transportar drogas. A mãe da menina sabia de tudo e também foi indiciada. Erinaldo Ferreira Fernandes, de 30 anos, foi preso ontem em uma parada de ônibus no Monte das Oliveiras. No bolso do short da filha dele, de 7 anos, foram encontradas essas 22 trouxinhas de cocaína. O acusado ainda chegou a dizer para a polícia que foi a menina a quem pediu para levar a droga. Além dessa criança, nós também estamos investigando a participação de outros filhos nessa comercialização das drogas. Essa criança já foi comprovada ontem e a gente está investigando as demais. A criança era utilizada para despistar a polícia. Na casa de Erinaldo, foram encontradas nesta mala outras 67 trouxinhas de cocaína, rejuntes, solução de bateria, bicarbonato e uma balança. O acusado estava em liberdade provisória e era investigado há 15 dias. O flagranteado já foi preso pela nossa própria equipe em outubro do ano passado. Só que no dia 1º de março, foi expedindo um avalado de soltura em favor dele. E desde então, nós estamos monitorando, porque tivemos informações que ele estava continuando a vender drogas. Erinaldo foi preso em flagrante e vai responder por tráfico de drogas e aliciamento de menores. A mulher dele, Simara Amazonas, deve ser indiciada pelos mesmos crimes. Mas, por enquanto, fica em liberdade. E uma mulher foi presa na Zona Norte, também acusada de tráfico de drogas. Ela usava duas menores para vender o entorpecente. Sabrina Cardoso de Oliveira, de 21 anos, chefiava um dos principais pontos de venda de drogas no Amazonino Mendes, Zona Norte da capital. Segundo a polícia, a mulher foi presa neste beco aqui, o Beco Patauá, no Amazonino Mendes. E os policiais tiveram paciência, porque ficaram de campana em uma laje, observando e confirmando a venda de drogas, que era feita por duas menores, que também foram apreendidas. Os policiais abordaram a vendedora de entorpecentes, entraram na casa dela e observaram que havia droga escondida em uma descarga de vaso sanitário e também foi encontrado entorpecente em uma máquina de lavar. Agora ela vai responder por tráfico de entorpecentes e corrupção de menores. O local em que ela fazia a venda de drogas já estava sendo monitorado pela polícia militar. Os policiais da 27ª SICOM já estavam monitorando esse ponto de droga há dias. E hoje conseguiram ter êxito em prender ela e apreender duas menores que estavam no local também vendendo drogas com ela. O material foi trazido para cá, já foi submetido à perícia, foi constatada a droga. E o dinheiro também foi recolhido e vários celulares, além de uma balança de precisão. Além das 45 trouxinhas de maconha, pasta à base de cocaína e ox, a polícia apreendeu R$ 1.500 e material para embalo da droga. As investigações continuam para saber se Sabrina tem ligação com uma quadrilha de traficantes da Zona Norte. As duas menores já estão à disposição da Justiça. Os terminais de ônibus de Manaus estão abandonados. Estrutura precária, insegurança e atrasos de coletivo são alvos constantes de reclamações dos usuários do transporte coletivo. Depois de muita espera na fila, na hora de entrar no ônibus, tumulto. Essa é a realidade de quem depende do transporte coletivo em Manaus. Todo dia é desse jeito. Cheio e as pessoas não respeitam, empurram. É idoso, é mãe com criança no colo, todo dia é assim. Uma vez um idoso desceu e queria descer, o que aconteceu? Foi uma briga. Não respeitaram o seu idoso. E se não bastasse tudo isso, os usuários também convivem com as péssimas condições dos terminais da cidade. Seu Raimundo reclama da falta de iluminação e segurança. Aqui já foi embora dois celulares meus. Daqui, eu não sei se foi daqui da parada, foi na hora que eu entrei no ônibus, porque é escuro. No Terminal 3, na Cidade Nova, Zona Norte, a situação é preocupante. Esse teto desabou ano passado. Foi trocado, mas oferece risco novamente. As infiltrações geram goteiras por toda parte. Outro problema que os usuários do transporte coletivo enfrentam nos terminais da cidade é a demora dos coletivos. A grande espera acaba deixando exposta as pessoas à insegurança. Tem muita gente no Terminal que se aproveita desse empurra-empurra para até mesmo puxar a carteira, como eu já presenciei aqui uma vez de manhã. O rapaz puxou a bolsa da senhora. A socha gritou ladrão, aí conseguiram pegar o rapaz. Esperei três horas. Normalmente esse ônibus atrasa muito, é o ônibus 458, e hoje ele atrasou três horas. Isso é simplesmente de ir respeitoso com a população. Nos banheiros, as cenas de vandalismo se repetem. Vasos sem tampas, torneiras quebradas e boxes sem portas. Há pelo menos dez anos, os terminais não passam por grandes reformas. O terminal está aí, precário, cheio de buracos, goteiras, água cai em cima da gente na fila do 450. É isso. Sete e meia da manhã. Horário de sufoco para quem precisa utilizar o Terminal de Ônibus 2 da Cachoeirinha. Na realidade não tem infraestrutura nenhuma. É muita gente, falta de ônibus. Com tanta gente, os ônibus só saem lotados. E para continuar a viagem, é preciso se apertar. Essa senhora, que estava com a filha no colo, não conseguiu espaço. Está muito lotado. Nem preferência tem condição, irmão. Há problemas em todo o terminal. Na rede elétrica, os fios estão expostos e é difícil até utilizar o banheiro. Pelo mau cheiro que a gente está vendo aqui de fora, imagine lá dentro, né? O asfalto da pista tem buracos. O mesmo acontece na calçada. O tamanho dessa cratera espanta. E para piorar a situação, os vendedores ambulantes ocupam parte da área. Aqui o terminal, ele deixa, está muito precário. Realmente, quando chove, fica cada vez pior. Muitos usuários também reclamam da sujeira. A prefeitura prometeu desativar o local, mas a medida não tem data para acontecer. A Secretaria Municipal de Infraestrutura afirmou que vai fazer reparos emergenciais no local. Em nota, a SMTU informou que vai fazer um estudo para saber o valor e quais obras são necessárias nos terminais de ônibus. Só depois desse estudo, será aberta uma licitação. Obrigada a você que nos acompanha pela internet. A gente se encontra na próxima edição. Até lá. A gente se encontra na próxima edição.